Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a nossa série de conceito direto ao ponto de cálculo fácil e descomplicado, dentro falando ainda das funções e a gente vai resolver um exemplo de função par e função ímpar, vou fazer na verdade dois exemplos para a gente poder comparar aí a questão que a gente viu na aula anterior. Se você não me conhece, sou Michele Camargo, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, já há mais de 14 anos de formado e como professor já há mais de 20 anos, aqui no YouTube nós estamos há três anos, com quase 300 vídeos, aula e coisas técnicas também. Bom, vamos ao assunto tema da aula, vai aparecer um link aqui, esqueci de falar, então você pode baixar o material da aula se você quiser, então vai aparecer um link aqui para baixar o material da aula e também vai aparecer um link aqui para você, com todos os nossos links, se você quiser, tiver curiosidade, dá uma olhada aí. Bom, o que a gente viu na aula anterior? A gente viu a definição de função par e função ímpar, que tem a ver com simetria em relação aos eixos x ou ao eixo y. E o exemplo aqui é muito simples, verificar se a função é par ou ímpar. Então a primeira função é f de x igual a x ao quadrado e a segunda função é f de x igual a x ao quadrado mais 1. Depois a gente vai comparar essas duas funções para ver o que acontece quando eu adiciono essa constante aqui. Só para lembrar, o que a gente falou na última aula? A gente falou que a função par é aquela que o f de menos x é igual a f de x. E a função ímpar é aquela que o f de menos x é igual a menos f de x. Então a gente tem que fazer esse teste. Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Voltando para mim, então o que a gente tem? No primeiro caso, o caso A, a gente tem f de x igual a x ao quadrado. E qual é o teste? A primeira coisa vai ficar sem par. Então se for par, o que a gente tem? A gente tem que o f de menos x é igual ao f de x. É isso. Então esse é o cálculo que a gente vai realizar aqui. Então eu faço uma tabelinha, né? Faço uma tabelinha aonde eu tenho o valor de x, o valor de f de x. Então eu vou escolher um valor difícil, né? Qual o valor? 1. Ou melhor, menos 1. 1. Não, eu tenho que fazer 1 porque eu tenho que comparar aqui. Então primeiro eu vou calcular, o meu x vai ser 1. Então 1 ao quadrado é 1. E agora? Eu tenho que fazer o oposto lá, né? Menos 1, menos 1 ao quadrado, 1. Opa! O que a gente vê aqui, nesse caso? Que o f de menos 1 é igual ao f de 1. Que nesse caso aqui, né? É tudo igual ao valor 1. Então sim, esta função aqui é uma função par. Bom, se é uma função par, não preciso nem verificar se é uma função ímpar, né? Porque já constatamos que é uma função par. A pergunta que não quer calar é, e quando a função não é par, quer dizer que ela é ímpar? Não necessariamente. Pode acontecer da função não ser nem par e nem ímpar, porque eu não tenho simetria. Então como a gente viu na aula teórica, a função par e a função ímpar estão relacionadas com simetria. Se eu tenho uma função não simétrica, então ela não vai ser uma função, ela não vai ser uma função nem par nem ímpar. É basicamente, é isso que nós temos. E fazendo o caso B aqui, né? Vou colocar do lado aqui, porque eu vou usar a mesma tabela, né? O B, o que a gente tem aqui, né? A gente tem, eu vou chamar g de x igual a x ao quadrado mais 1. E aqui então, g de x. Vou aproveitar aqui a tabelinha, pra gente poder comparar. O que que nós temos aqui, né? Então, para x igual a 1, então a gente tem 1 ao quadrado, dá 1 mais 1, 2. E para x menos 1, menos 1 ao quadrado, dá 1 mais 1, 2. Opa! Então essa função também é uma função par. Ou seja, essas duas funções, elas são pares, independentemente de eu ter essa constante. Se eu tivesse um outro valor, aqui pode ser um valor k qualquer, né? Uma constante k qualquer. Poderia ser sem problema nenhum, né? Eu vou continuar tendo uma função par. Então sempre que eu tiver uma função ao quadrado aqui e um valor qualquer, ela sempre vai ser par. Então esse é o teste, né? Se ela deu par, então quando a função é par, ela não é ímpar. É assim como o número, né? Se o número é par, ele não é ímpar. A função também, se ela é par, ela não é ímpar. Então eu não preciso nem testar. Se eu fizesse o teste e eu já verificasse que não é uma função par, eu teria que fazer o teste para ver se é uma função ímpar. E daí concluir se ela é ímpar, né? Par eu já conclui que não. Se ela foi ímpar, se ela não foi ímpar, ela não é nem par, nem ímpar. Esse é o exemplo desse tema aqui. Agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Deixe nos comentários. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Indique o nosso canal para quem você conhece, que sabe, que você sabe que precisa, né? Para poder a gente crescer aqui no YouTube também. Mas antes disso, né? Eu estava esquecendo aqui de mostrar o gráfico. Se a gente fosse fazer o gráfico da função, né? O que vai acontecer, né? O gráfico azul é o primeiro caso e o gráfico rosa é o segundo caso. Então, né? Você veja que ele só mudou a posição aqui do gráfico, né? Ele só aumentou, mas ele continua simétrico, né? Em relação ao eixo Y, né? Basicamente é isso que nós temos. E agora sim, né? Se gostou, compartilha, dê um joinha. E a gente se vê na próxima aula, beleza? Um abraço e até lá.